Eu disse pra ela, hoje é seu aniversário Você pode fazer o que você quiser Aí ela disse, vamos para a loja de decoração E você vai me acompanhar Eu tô agora, Brasil, numa loja de decoração Porra, eu tô na boca, caralho Meu bem, se você tá feliz, eu tô feliz O lance que vocês não sabem é que o Leon é um cara super atencioso com o meu aniversário Mas assim, super atencioso Pelo menos quando a gente morava num lugar perto do Tim Hortons Ele me acordava com o café da manhã na cama Uma vez eu acordei morrendo de vontade de comer um croissant Ele tinha comprado croissant pra mim Então assim, é muito carinho Você faz te agradar, hein? Eu fui no Tim Hortons, me dá um croissant aí Eu tô rindo porque ele tá segurando a câmera E vendo a minha cara e fazendo a minha cara Não, ele foi no Tim Hortons Deixa eu falar, o Tim Hortons aqui é a padaria da esquina É tipo você virar no Brasil e falar Ah, no meu aniversário ele foi comprar um pão francês pra mim na padoca Mas Leon, o que importa é o... Ele é tão carinhoso Esse ano o presente que ele fez pra mim, todo lindo e carinhoso Cês viram, tá lá no Coisas de Nerd que foi o meu setup Eu montei o setup pra ela Do qual eu tô cuidando muito bem, continua muito bom, muito bonito, não é mesmo? A gente foi no dia lá na loja de decoração Eu não esperava que ele ficasse comigo Eu achei até que ele ficou demais Eu vou pra loja de decoração, não é pra comprar nada Eu vou pra ficar vendo as coisas, entendeu? E tendo ideias Uma hora surge uma ideia, eu compro alguma coisa Eles entendem Não é pra comprar É só pra ver É só pra ver O tempo da vida é infinito, não é mesmo? A gente só tem uma panela até agora Pois é, mas... A gente tá aqui há duas horas Não, não tá duas horas Vai desistir exagerar Ó a cadeira gamer Alemã É o maior fraude do mundo que tem a cadeira gamer, tá? Não compra essas porcaria, não Destrói essa coluna Nossa, vê que tapete bonito, olha Você não gosta de tapete, né? Ele já vem usado? Não, não, parece que ele já vem desgastado A ideia é essa, ele já desgastado Pra que que você vai comprar um tempo que já vem desgastado? Não é desgastado, é a coloração dele que é diferente Não, parece que ele vem estragado já, ó Não, não vem estragado não E esse aqui, ó Esse aqui não vem estragado Esse estraga Ele já tá de velho Esse aqui, ó Esse é bom, é E ele não junta muita poeira Você que acha? Todo tapete junta poeira É verdade, né? Isso é canadense, ó É a expressão deles Tipo o I deles aqui, tá? Eles colocam o I no final de todas as frases É, tipo o I deles Eu bem, eu vou na Best Buy Vou te deixar aqui Quando você acabar, você me liga, tá? A mesma coisa que eu faço na loja de decoração O Leon faz na Best Buy Que é uma loja de eletrônicos E quando ele fala Eu vou ali na Best Buy É pra fazer a mesma coisa Que eu tava fazendo lá na outra loja Mas eu compro coisa O único motivo Eu só vou na Best Buy Pra não comprar nada Quando Você vai fazer uma outra coisa E eu tenho que matar tempo Aí eu vou lá pra conferir o que tem Mas realmente quando eu vou É tipo assim Não é pra ver É pra chegar lá e Me dar isso Bom, dessa vez ele não comprou nada Porque ele simplesmente Deixou a carteira comigo Eu vou explicar Eu deixei ela na loja de decoração E fui na loja de eletrônicos Claro, porque Chegou no limite da tolerância Não é mesmo? Só que eu deixei a carteira com ela Pra ela comprar as coisas Eu achei que você não fez explicado Você não tinha até explicado É porque Ela recebeu um cartão novo Só que aí na hora de cadastrar a senha Eu errei três vezes E aí eles bloquearam de novo Meu cartão Que nem tinha sido desbloqueado Aí Eu deixei minha carteira com ela Pra ela comprar as coisas Que ela tava vendo na loja De decoração Eu fui pra loja de eletrônicos Sem carteira E eu levei a chave do carro comigo O lance é o seguinte Uma loja fica muito distante da outra Tipo uns dez minutos de caminhada É uma numa ponta Outra fora do shopping Na outra ponta do complexo Assim É longe E aí o combinado era Me deixa aqui Eu vou comprar Na hora que eu acabar Eu te pego lá na loja de eletrônicos De carro Porque só eu dirijo nesse casal Acontece que Ele deixou a carteira comigo Logo Ele não podia comprar nada lá Mas levou a chave do carro Então eu também não podia buscá-la Não levei Deixa eu falar Ela saiu do carro E falou assim Leão toma aqui a chave Porque eu não tenho bolsa Aí eu beleza Aí eu nem lembrava Que a chave tava comigo Porque eu não peguei Por vontade própria Não é mesmo? Olha o que eu comprei Todo mundo tá vendo Vai concordar Essa mulher é bonita pra caramba Olha pra mim Para com isso Olha pra mim Olha pra mim Meu bem Eu acordo todo dia Com esse roxinho do meu lado Só porque eu tô fazendo aniversário Um pouco mais amassado Mas é esse roxinho Bem mais amassado Que frio que tá Brasil Voltou Abri pra madame aqui o carro Pode fechar? Pode Daí eu deixei aí Só porque eu achei bonitinha a cena Mas isso aí não foi parte Da nossa rotina não A imagem mostra o cerveja na porta Tipo assim Não Ele não Não O que tinha acontecido É que eu tinha passado Álcool em gel na minha mão E o álcool em gel mancha as coisas O carro ainda é novo A gente não quer manchar o carro Então aí o Leon fechou a porta E a gente foi ver o pôr do sol Aí sim isso é romântico A Nilce tá doida aqui Porque ela disse que viu uma foca Cês tão vendo alguma coisa? Tem um negócio gigante Tem nada, Nilce Eu vi Eu olhando Tô louca Nilce Eu vi Nilce Eu vou entrar na água Gente, foca é um bicho Do qual eu gosto muito Porque é um bicho muito legal Se eu for parar pra pensar A foca é como se fosse um cachorro do mar Então eu gosto de cachorros Eu gosto de mar Eu gosto de foca E também é apelido de jornalista iniciante Então tem todo um vínculo afetivo Eu gosto muito de foca Olha lá aquelas crianças Aquelas crianças tão procurando o mesmo bicho Olha lá A foca vai pro lado Olha lá Olha lá As crianças viram o que eu vi Vamos ver o pôr do sol? Olha que imagem linda Olha pra lá Apresenta o pôr do sol aí, Nilce Que já se pôs Mas Acreditem Ali tinha o sol até uns minutos atrás Vamos fechar o dia do meu aniversário Vamos ver o pôr do sol Mas apareceu a foca Eu me entretive Acho que as meninas viram de novo Você perdeu, Nilce Lá, lá Tá tirando foto As meninas ficaram doidas ali agora Aquilo ali é uma foca? Ali, Nilce Aquilo ali é uma foca? Que onde? Você que é especialista em foca? Eu acho que aquilo é o galho É um galho da De cima da foca Tem uma luzinha lá embaixo O que é essa luzinha? Cara, você tá muito longe Você quer ver o tanto que você tá longe? Tá vendo o barquinho? Tá longe isso aqui, ó Nossa, caramba É o galo que você ia ser 21 Ultra É impressionante, cara Caramba O que a gente fez pra terminar o dia É aquilo que todos os casais inteligentes fazem A gente terminou o dia na 7-eleven Comprando bobagem Sabe jerky? Que é aquele bife jerky Que é o bife seco Só que a gente achou carne seca de salmão E vegetariana É carne seca de salmão É carne vegetariana A gente vai provar agora A gente tem aqui Sweet chipotle E original Eu vou provar o original Porque, né? É a base de tudo É o benchmark É o original É o benchmark Exatamente Olha, né? Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo comigo? Pegar um, né? Nossa, ela tá salivando de vontade Não, tô não Tô com curiosidade Não tem jeito de isso ser bom Isso é tipo assim Quando você estiver no apocalipse Zumbi Você tem que comer alguma coisa E você vai ser isso Parece que a pele do peixe, né? Que provavelmente é a parte que jogam fora Na hora do processamento Vou dizer uma coisa pra vocês É horrível É muito ruim É eu que tenho que dizer É horrível É muito ruim A sua cara foi de Isso é muito horrível Isso é muito ruim Assim Se tem um avião voo cai No deserto Aí você só tem isso pra comer Beleza De outra forma Evite Quando você tá mastigando de boca aberta Você precisa que o treco de boca Você tá comendo palha Deve ser isso que a vaca sente Tá parecendo a vaca mesmo Vai ficar um cachorro comendo Você dá um outro Aí ele é Cinco dólares Isso daqui vai ser muito pêlo Deve ter coisa de nada Pelo momento é aquele negócio O nosso selinho Que eles não tão zoando Com o meio ambiente, né? Não Se não quisessem zoar Não faziam de plástico, não é mesmo? Embalagem de mandioca Eu acho que era isso Que tinha que ser feito, entendeu? Mandioca Se não dá pra enrolar no papel Põe no papel Cogumelo Hoje em dia você faz coisa com fungo Já tem, já tem Mas é muito mais caro que isopor Mas já tem gente usando Fazendo embalagem No lugar de isopor, fungo Eles criam fungo No formato da embalagem Depois mata o fungo E fica lá É porque o fungo se decompõe E aí ele tá de boa Tem o que acabar com o plástico É isso aí Guerra aos plásticos E o cheiro desse negócio O cheiro desse treco É insuportável Muito ruim Tá começando a gostar É bom fazer isso pra mandíbula, né? Tem pouco que quer ter queixo quadrado aí, ó Diga pra vocês, tá? Agora você tem um problema de bruxismo aí Depois também, mas Tá muito feio isso Não tem como comer isso aqui De boca fechada Sua boca quer fazer um Alguma coisa assim Parece que ela tá pedindo alguma coisa Manda mais saliva Cospe isso pra fora Ela tem alguma reação do pouco Não vai zoeira Obrigada, meu bem Pelo dia fantástico do meu aniversário Em que a gente não fez nada É o ócio ocioso Não é criativo, não Não quero Criativo já a minha semana inteira É o ócio ocioso Melhor presente É o ócio ocioso É o melhor presente É o ócio ocioso